Amei Em nosso olhar Nos revelando a fúria de um vulcão Derramando mel que abastece o coração Me leva em teus braços a vida inteira A vida me faz um carinho lindo Te viver e te amar Vou buscar no infinito O azul mais bonito E as estrelas pro nosso amor enfeitar Amei como eu te amei Intensamente Me realizei No teu prazer e suor O sol nasceu pra nós Feito luar Despertando-se o Em nosso olhar Nos revelando a fúria de um vulcão Derramando mel que abastece o coração Me leva em teus braços a vida inteira Vida Me faz um carinho Lindo Te viver e te amar Vou buscar no infinito O azul mais bonito E as estrelas E as estrelas pro nosso amor enfeitar Me leva amor Me leva Em teus braços a vida inteira Vida Me faz um carinho Lindo Te viver e te amar Eu vou Vou buscar no infinito atm O azul mais bonito E as estrelas pro nosso amor enfeitar Lá, 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 cá Lá, 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 lá... O sol nasceu pra nós feito luar Despertando o cio em nosso olhar Nos revelando a fúria de um vulcão Derramando mel que abastece o coração O sol nasceu pra nós feito luar Despertando o cio em nosso olhar